3, 2, 1, VENETA! 2020 tinha tudo pra ser perfeito, né? Eu vou casar com ele, não tá? Eu vou pra China! Só que não foi. A gente sabe. Informação que acaba de chegar no novo coronavírus. A partir de amanhã vai iniciar um lockdown, 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 lockdown. Lockdown? Nunca nem tinha ouvido falar dessa palavra. Presas dentro de casa. Mais duas, você e eu. Porém, fui mano de união. Oi, amiga. Tudo bem? Eu tô na merda. De novas regras. Uma coisa, mais descrição. Uns gemidos. Os vizinhos estão reclamando. E de muitos, desafios. Opa! Olha aquele gato ali. Ele tá de máscara aí. Um olhar desses? Vambora, segue o baile. Vai, vai. Mas uma proposta vai mudar tudo. Vou precisar contratar umas três meninas. Parabéns! Vou querer uma coisa assim mais picante, sabe? Mais sado, mais... 50 tons de cinza. Beija, beija. Isso, ele adora esse safado, safado. Eu quero mais é me perder pra me achar. Afinal, quem aceita o destino... Você quer trazer alguém de volta. Deus me free. Vamos matar o boy. Vai, me dá logo, me dá. Homem, meu chuchu. Sabe o que a gente faz? Truscida. Amassa. Degola. Se aproxima dos prazeres da vida. Alaur, nosso professor de yoga. Será um prazer atender as moças. Você faz aula particular? Yoga e massagens. Você é tântrica? O que aconteceu esse ano? Piranha. Vem cá. Ele é pesado agora, hein? Eu lasco. Só não pode quitar muito o pé. É isso mesmo? Posso nem pegar no teu peitinho? Por mim, não. Meu chuchu, vem cá. Eu odeio que me chame de chuchu. Vai bruxar chuchu. Ih, quem nunca? Licença para enlouquecer. Breve nos cinemas.